Estou entrando ao vivo aqui, tá, Ana? Estou entrando ao vivo. Bom, muito boa tarde. Estamos no final da tarde de domingo, um domingo de sol. E estamos dando início aqui, retomando o nosso papo de domingo. Um momento difícil. Hoje nós vamos falar pouco aqui, né? Fazer um papo de domingo bem rápido. Mas é um momento extremamente delicado, vocês todos sabem por quê. Em função do recrudescimento da pandemia. E, lamentavelmente, a gente não tem visto, por parte dos nossos governantes, as decisões que precisam ser tomadas. Queria dar uma boa tarde à Eliana Pegoraro, ao Gabriel Godoy, várias pessoas que já estão entrando aqui. Começando pelo governo federal, né? Que dispensa grandes comentários. Um governo que não coordena um esforço nacional para o enfrentamento da pandemia. Temos um presidente que dá um péssimo exemplo. Eu estou absolutamente convencido, pessoal, que o Bolsonaro não quer a vacinação. Porque o ambiente de confusão, é o ambiente de caos, é o ambiente onde ele cresce, onde as hostes dele acabam crescendo. Lamentavelmente. Veja que nós estamos numa situação que o Ministério da Saúde nem comprou agulhas e seringas. Não fosse os estados e municípios comprar agulhas e seringas, mas nós não teríamos agulhas e seringas para vacinar a população gaúcha e brasileira. Então, um quadro muito sério. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador até decretou a tal da bandeira preta, mas nós precisávamos ir além. Veja, ele está dizendo agora duas semanas de bandeira preta. Sem a congestão dos prefeitos. Vamos recordar, dar uma boa tarde para a Silvana Piroli, que está entrando aqui também, para a Giudelena Guizoni. Vamos recordar o seguinte. No dia 19 de fevereiro, foi uma sexta-feira em que o governo de Estado disse que o território do Rio Grande estava ou sob bandeira preta ou sob bandeira vermelha. Mais ou menos um terço do território, que é o mais populoso, 68% da população em bandeira preta, e dois terços do território, com cerca de um terço da população em bandeira vermelha. Com a tal da congestão, chegou na terça-feira, os prefeitos transformaram a bandeira preta em bandeira vermelha e a bandeira vermelha em bandeira laranja. Só na quinta-feira que ele decidiu, não, vai ser agora o fim da congestão, a bandeira é preta em todo o Estado, mas só a partir de sábado. Então nós ficamos vários dias, no dia 19, que foi uma sexta, então 20, domingo 21, segunda, 22, 23, 24, 25, só no dia 26, sábado, é que entrou de fato a bandeira preta e teve algum nível de diminuição da circulação. Enquanto isso, os casos vinham aumentando. Eu publiquei no Twitter, no dia 20 ou 21, não me lembro agora, disse assim, para cobrar no futuro, a atual gestão da pandemia nos levará a um março desesperador. No governo federal, infelizmente, não dá para esperar nada. Governador e prefeitos limitem muito a circulação. Estou em medidas. Mas as medidas são insuficientes, porque vocês veem que tem muita gente na rua ainda, né? E o pior, tem uma parte, tem algumas atividades que estão proibidas de funcionar e outras que podem funcionar. Então, como isso mantém muita gente circulando, vai ficar, agora ele anunciou mais 15 dias, então nós estamos indo para três semanas de algumas atividades sem poder funcionar. Bom, aí entra em desespero. Cara, que tem um pequeno negócio, coisa do gênero. Mas seria muito mais efetivo se ele tivesse decretado 15 dias de manter só as atividades essenciais e as pessoas saírem de casa só para suprir suas necessidades essenciais. E aí, pelo menos, com 15 dias, você poderia ter uma redução significativa. Agora, desta forma, não tem uma grande redução e os casos continuam crescendo, nós estamos em colapso do sistema de saúde desde o início da semana passada. Muito grave o que está acontecendo. A nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, na Assembleia Legislativa, no dia 21, segunda-feira, dia 21, aliás, segunda-feira, dia 22, nós mandamos um ofício ao governador e pedimos uma reunião com ele. e também pedimos uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, pedimos uma reunião com ele. E apresentamos para o... O procurador nos recebeu, às cinco e meia da tarde, o governador só foi nos receber na quarta-feira da semana seguinte, ou seja, a quarta-feira dessa semana que passou. E nós dissemos ao governador e dissemos ao Procurador-Geral de Justiça que a nossa ouvir tinha que fazer aquilo que as pessoas chamam de lockdown, que é exatamente isso. Funciona só aquilo que é essencial e as pessoas só podem sair de casa para aquilo que é suprir necessidades essenciais. Mas isso não foi feito. O resultado é que nós temos centenas de pessoas que aguardam em serviços de urgência, em leitos clínicos, aguardam uma vaga na UTI e essas vagas na UTI demoram para chegar. E algumas demorarão muito para chegar. Está começando a haver um, inclusive, colapso de possibilidade de ventiladores mecânicos. A região dos vales estava com 98% dos ventiladores mecânicos em uso no dia de ontem. Hoje eu não cheguei a ver. E a região da Serra é a segunda que tem maior uso de ventiladores. Então, daqui a pouco, não tem mais ventilador mecânico para pessoas que têm que ficar aguardando um leito de UTI, inclusive. Então, nós vivemos uma tragédia. E, junto com isso, a economia também continua afundando. Já estava ruim antes da pandemia. Vocês viram que no ano de 2020 teve uma queda do PIB de 4,1 e esse ano seguirá, sim. O mais grave também é que há um recrudescimento da pandemia e o processo de vacinação é muito lento, né, pessoal? Então, vocês já devem estar acompanhando que os pesquisadores, os estudiosos, estão dizendo o seguinte. Essa combinação de um número muito grande de pessoas contaminadas, ausência de um isolamento social mais efetivo e de surgimento de novas variantes, novas cepas do vírus, que têm maior carga viral, maior poder de contaminação, podem transformar o Brasil num grande espaço de reprodução de novas cepas do vírus, que pode, inclusive, afetar a nível internacional a eficácia das vacinas. Nós já estamos com a pobreza aumentando muito. O governo ainda não definiu exatamente o auxílio emergencial. Então, tem pessoas passando fome e o Brasil está entrando naquilo que a gente poderia dizer de uma crise humanitária. por ter um número muito grande de pessoas indo ao óbito, por ter o colapso do seu sistema de saúde, por ter uma crise econômica que afeta uma parcela significativa da população pobre que está passando fome, é algo que nós nunca tínhamos vivenciado. Vejam que outros países não têm essa combinação tão exclusiva de efeitos tão deletérios e negativos. Isso decorre, infelizmente, da gestão da pandemia que a gente está tendo aqui. Queria saudar aqui a Ivanete Santos Rodrigues, a Wanda Tchepo, o Gelson Zorzo, o Marcos Antônio Casagrande, o Wanderson Lopes, a Elcy Maria Mascarello, a Janice Pedron, o André Elias, a Mara Cardoso, enfim, várias pessoas estão entrando aqui. A nossa bancada, além de ter encaminhado a solicitação do pedido de lockdown, também tem um projeto de lei apresentado pelo deputado Valdeci que propõe a renda mínima. Já falei em outros momentos disso aqui no Estado. Nós entendemos que, além de fazer o lockdown, seria, pelo menos, por uns 15 dias, seria importante que o governo do Estado criasse um programa de renda mínima para complementar quando, no momento atual, ninguém está ganhando auxílio emergencial, mas para complementar o auxílio emergencial. Então, nós continuaremos, enfim, lutando. Acho que é muito importante que as pessoas comecem a se mobilizar, as entidades da sociedade civil organizada, para pressionar os prefeitos e o governador, já que o governo federal não vai fazer nada mesmo, o prefeito e o governador, para que eles restrinjam ainda mais a circulação, para que, de fato, a gente diminua o número de pessoas que se contaminem e a gente possa estabilizar o nosso sistema de assistência à saúde. Veja que, tanto os leitos privados como os leitos do SUS estão em colapso. Então, não adianta agora alguém ter um plano de saúde porque não vai conseguir vaga igual, e não é só quem tem COVID, é também por qualquer outra doença que precise um leito de UTI. Então, é muito grave, de fato, o que a gente está vivenciando. A questão da vacina, pessoal, se nós seguirmos vacinando na velocidade que estamos vacinando, nós fizemos um levantamento essa semana, aqui no Rio Grande do Sul, para vacinar 70% da população acima dos 18 anos, nós precisaríamos vacinar em torno de 6 milhões e 300, 6 milhões e 500 mil pessoas. Nós estamos vacinando, no momento, em torno de 11 mil, um pouquinho mais de 11 mil pessoas por dia. Então, para chegar a esse quantitativo, nesse ritmo, nós precisaríamos entre 550 a 600 dias para vacinar 70% da população acima dos 18 anos. Ou seja, vai entrar 2022 adiante, chegar lá por meados de 2022 ou até mais longe, se seguir esse ritmo. aí o Ministério da Saúde disse que em março ia distribuir 39 milhões e 700 mil vacinas para os estados. Pois bem, ontem ele já mudou a sua informação e disse que não serão mais 39 milhões e 700 mil vacinas, serão 30 milhões de vacinas. O Rio Grande do Sul recebe mais ou menos 6% das vacinas que o Ministério da Saúde distribui. Então, se não houver uma pressão dos governadores e os governos estaduais não entrarem na tentativa de adquirir vacinas, o que é difícil, porque há uma corrida internacional em torno da vacina, se os governadores não fizerem isso, esse governo federal não vai fazer nada. até agora eles não têm um contrato com a Pfizer, que desde setembro ofereceu o contrato para eles. O Bolsonaro não queria que o Ministério da Saúde fizesse contrato com o Butantan. Então, é uma coisa impressionante. Essa semana, a comissão que nós criamos na Semana Legislativa, que inclusive eu coordeno para acompanhamento do processo de vacinação, nós tivemos reunião com a União Química, que vai produzir aqui no Brasil a vacina Sputnik, a vacina russa, produzida pelo Instituto Gamaleia. Então, veja que é uma situação terrível, porque eles dizem que quando a Anvisa autorizar o uso emergencial, eles importarão 10 milhões de doses de vacina da Rússia. Eles calculam que até abril isso deve ocorrer. E eles vão ter a transferência de tecnologia para produzir aqui o ingrediente farmacêutico ativo, para produzir a vacina aqui. Mas isso, na melhor das hipóteses, só no segundo semestre. Então, nesse momento, fica até difícil os governadores ter onde comprar a vacina. Na quarta-feira, nossa comissão de acompanhamento da vacinação vai reunir com o secretário executivo do consórcio de governadores do Nordeste. Fiz contato com eles, então, o secretário executivo vai reunir conosco para a reunião da comissão de acompanhamento da vacina, vai ser com ele. Então, vamos ver que o consórcio dos governadores do Nordeste, como vocês sabem, foi o primeiro, ainda desde o ano passado, a procurar essa questão das vacinas. na quarta-feira nós teremos essa reunião. Queria dar também aproveitar aqui e dar uma boa tarde a Eunice Sartori, a bandeira, a bandeira, a Daril Francisco Alves Garcia, que está dizendo aqui que, inclusive, que é lá de São Gabriel, da nossa fronteira oeste. Um abraço para ti, Daril. Dá um abraço para Ivanete Santos Rodrigues, Padre Ana Becker, Eunice Sartori, assim, o auxílio merecial muitas vezes vai em mão errada. É, de fato, teve pessoas que fizeram falsidade ideológica, gente que não precisava, e foram lá e, enfim, se inscreveram e receberam. Mas tem investigações, tem várias coisas aí, inclusive, várias das pessoas serão obrigadas a devolver esses valores, né? Mas o importante é que a maioria das pessoas que pegou a Eunice, de fato, eram pessoas que precisavam desse auxílio emergencial. O Denilson Ford está dizendo o seguinte, para ter vacina, saúde pública e respeito à população só com o impeachment do presidente da República, que mostra desprezo pela vida e total descaso com o povo. Só a vacina e o impeachment podem nos salvar. Concordo integralmente com o Denilson, quer dizer, o Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade em série no enfrentamento da vacina e, de fato, não tem a mínima condição de permanecer na presidência da República e nós precisamos um impeachment dele para salvar o povo brasileiro. Eu concordo com isso. Dá uma boa noite, uma boa tarde aqui para a Bete Rosso, que é de Caxias, para o Alceu Rivair, Gerke também, um abraço para vocês também. Uma outra coisa que eu acho importante da gente sinalizar aqui é que nós precisamos fazer um movimento, nós começamos a fazer um movimento, reunimos os deputados estaduais e federais do PT que atuam na área da saúde e começamos a fazer um movimento, inclusive vamos buscar a união dos legislativos estaduais de todo o Brasil para reforçar o movimento que os secretários estaduais de saúde iniciaram colocando a necessidade de medidas mais rigorosas de isolamento, a necessidade de diversificar e ampliar a aquisição de vacinas e um movimento muito importante que é da recomposição do orçamento do Ministério da Saúde. Vocês sabem que o orçamento do Ministério da Saúde teve um corte de 37 bilhões de reais do ano passado, do ano de 2020 para o ano de 2021, eu vou repetir, ele teve um corte de 37 bilhões de reais em plena pandemia o orçamento de 2021 é menor do que o orçamento de 2020. E o Ministério da Saúde não republicou as portarias de habilitação dos leitos de UTI, então veja bem, os leitos de UTI do mês que a portaria venceu, os municípios e os estados estão tendo que bancar essas despesas porque o Ministério da Saúde não publicou nova portaria. A Bete Rous está dizendo que a Dona Elza Abraza está assistindo também, mandando um abraço, um abração para a Dona Elza aí, um abração para ela que é uma guerreira aí. Então vejam a que ponto chegamos, né? Então, pessoal, nós vamos continuar levantando essas questões ao longo dessa semana, essa semana nós teremos essa reunião, mais de uma reunião da Comissão de Acompanhamento da Vacina, teremos a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, nós vamos levar terça-feira para o Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa que reúne na terça-feira onze e meia da manhã, nós vamos levar a proposta de que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tenha um posicionamento mais forte em relação à necessidade de medidas de isolamento social. E o pior de tudo é que, no meio dessa confusão, a gente ainda vê pessoas defendendo o tal do tratamento precoce, que não está mais do que comprovado cientificamente que não tem efeito nenhum, a gente vê pessoas dizendo que o isolamento social não demonstrou efetividade, né? Tem gente que ainda diz que que só a chamada imunidade de rebanho, que é um termo absurdo, porque nós não somos gado, nós somos gente, mas para quem é gado do capitão, então vira imunidade de rebanho mesmo, é que daria condições, isso é um absurdo, quer dizer, nós já, nós já, quer dizer, milhares de pessoas estão morrendo desnecessariamente no Brasil. então nós precisamos de fato, né, ampliar essa mobilização, acho que as pessoas precisam cada vez mais levantar, mandar mensagem para os deputados, para os deputados federais, para os deputados estaduais, é dizendo que isso precisa ser revertido. Danielson está lembrando aqui também uma matéria do valor econômico, onde se estima que daqui a alguns dias nós teremos três mil mortes por dia, vocês imaginem uma situação dessa natureza. Então, pessoal, queria agradecer a atenção de todos e todas aqui, eu disse que seria rápido, nós estamos retomando aqui o nosso papo de domingo, né, como a gente estava paulatinamente e com todos os cuidados retomando as atividades, algumas atividades com muito cuidado, nós tínhamos deixado de fazer o papo de domingo, mas nós vamos retomar ele agora em função da situação que nós nos encontramos. Eu queria levantar uma questão aqui que não tem nada a ver com a vacina, mas queria estimular as pessoas que estão nos assistindo a procurarem, eu estive visitando ali no início do, ali no, durante o mês de janeiro, início de fevereiro, eu fui visitar lá em São Francisco de Paula, na frente da Floresta Nacional de São Francisco de Paula, que é uma floresta nacional administrada pelo ICMBio, lá tem um grupo de indígenas da 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 que estão lá acampados na beira da estrada porque foram expulsos de dentro da Floresta Nacional porque eles reivindicam que lá seja demarcado uma terra indígena e aí o ICMBio entrou com uma reintegração de posse eles 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 foram colocados para fora lá eles estão na beira da estrada então eles estão fazendo uma campanha financeira para fazer uma escola provisória para as crianças né se alguém quiser entrar ali eu inclusive tuitei coloquei né daqui a pouquinho posso tuitar de novo se for o caso mas é só vocês procurarem né na 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 façam uma busca ali povo choclém demarcação da terra choclém que vocês vão encontrar para quem eventualmente queira contribuir com eles eles têm uma conta bancária nós vamos nós já solicitamos vai ser votado dentro dos próximos dias uma audiência na condição de direitos humanos para que essa questão essa luta do povo choclém possa ser colocada para vocês terem uma ideia os índios choclém eles 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 foram severamente e brutalmente assassinados na virada do século 19 para o início do século 20 tinha uma figura que era chamada os bugreiros eram pessoas pagas para matar os indígenas para liberar as áreas deles ali naquelas regiões ali dos vales dos rios principalmente no estado de Santa Catarina então eles foram muito dizimados mas teve uma parcela que sobreviveu e eles eram um povo que eles eram nômades eles eram caçadores coletores eles viviam mais ou menos ali do norte do Paraná até a região aqui ao sul dos campos de cima da serra por quê? porque eles no inverno eles vinham para as áreas de altitude onde tinham os pinheiros por conta do pinhão que era uma principal fonte alimentar deles e no verão eles desciam para os vales dos rios que tem ali entre a serra e o litoral em todo esse território do norte do Paraná até aqui a região dos campos de cima da serra do Rio Grande do Sul então eles circulavam aqui nessa região de São Francisco de Paulo eles inclusive dizem que eles têm inclusive cemitérios deles ali onde é a floresta nacional seria perfeitamente possível estabelecer porque a floresta nacional ela tem um plano de manejo inclusive extrativismo de pinhão entre outras coisas poderia perfeitamente estabelecer ali um território eles trabalharem no extrativismo do pinhão uma série de outras coisas mas não com esse governo Bolsonaro não tem jeito eles de fato querem exterminar com os índios brasileiros então nós estamos solidários ao povo choclenho eu queria também colocar essa questão né pela demarcação da terra indígena choclenho ali na floresta nacional é um pedacinho só que eles precisariam não precisava tudo todas as atividades extremamente importantes que tem ali na floresta nacional inclusive pesquisas científicas teriam toda a condição de continuar né mas poderia fazer com que os índios também pudessem participar desse processo então ao dar aqui uma boa tarde uma boa noite já essas alturas pra Cíntia Moraes pra Tânia Jordano pra Neuza Alexandrino dos Reis pra Ione Cardoso pra Ana Rosa String pro Gilberto Boneto né pra Márcia Luísa Nogueira Maio né pra Vera Lúcia Miranda pra todos e todas que entraram aqui eu dou boa noite no próximo domingo ou qualquer momento a gente entra com uma nova live aqui pra trazer informações bater um papo né vamos lá pessoal fora Bolsonaro pelo impeachment pra salvar o povo brasileiro pra combater essa pandemia pra defender o nosso meio ambiente e pra defender os nossos povos originários que esse governo genocida quer exterminar boa noite bom resto de domingo pra todos e todas uma boa semana pra todos e todas vocês Obrigado.